O presidente Lula participou nesta terça-feira do encontro com líderes de países latino-americanos e caribenhos. Nós vamos chamar Liana Nunes, em Brasília, que tem mais informações sobre a programação da viagem oficial do presidente. Boa noite, Liana. É isso, viu? É a Cúpula do Salac. Boa noite a você, boa noite a todos. A Cúpula debate ações conjuntas das nações para o desenvolvimento social e econômico. Lula também se encontrou com o presidente cubano, Miguel Dias. Na abertura da Cúpula da Celac em Buenos Aires, o presidente argentino, Alberto Fernandes, agradeceu o retorno do Brasil ao grupo e ressaltou que a união dos países faz a América Latina mais forte. Chegou o momento de fazer do Caribe à América Latina uma única região que defenda os mesmos interesses para o progresso dos nossos povos. 33 países fazem parte da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a Celac. O grupo, fundado em 2010, quer principalmente fortalecer as negociações comerciais com a União Europeia. As conversas entre líderes dos dois blocos econômicos começaram em 2018, mas não avançaram. A participação do Brasil pode ajudar no retorno das negociações. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Lula concluiu a agenda na capital portenha participando de uma audiência com o diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e com um encontro com o presidente cubano Miguel Dias Canel. Nesta quarta, o presidente embarca para uma visita oficial ao Uruguai. Em Montevideo, Lula se encontrará com o presidente Luiz Alberto Lacalle e vai receber uma medalha de reconhecimento aos esforços feitos em defesa do meio ambiente. Música Música Música